Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Ernero e bem-vindos ao canal OLDGAMERS! Galera, provavelmente vocês não estão vendo mais minha cara aqui, porque eu estou fazendo um unboxing de algo que acaba de chegar para mim no Hora Express. Aliás, mandaram duas coisas no mesmo pacote. Uma delas, acho que não tem nada a ver com o unboxing, que é um ferro de solda. Acho que não é o que interessa para a gente nesse vídeo, mas bora lá. Vocês estão vendo aqui o cabinho do meu microfone, que eu estou usando ele aqui. Bom, aqui está meu ferro de solda. Espero que seja ele, né? Passou normal na alfândega, mas o que importa é esse aqui, galera. Espero fazer mudança no canal. Meu headset gaming da Fyfine, galera. Aqui está o meninão. Bora aqui com o unboxing dele. Nossa, não vem plastiquinho, não vem nada. O manualzinho. O bonitão aqui. E mais nada. E o cabo. Aqui, galera. Ele acende RGB aqui do lado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O microfone dele é destacável, como vocês estão vendo aqui, ó. Ou não. Agora vocês estão vendo a minha... O motivo de eu não estar gravando tanto vídeo também. Aqui está o microfone. Aqui está o headset. Depois eu vou testar ele na minha macro cabeça. Isso vai ficar bom. Cara, a coisinha dele aqui é gostosa, hein? Emborrachadinho. Dizem que é o melhor microfone que tem, né? Espero que sim, porque o meu headset está nas últimas. Eu vou mostrar para vocês o estado dele. Aí eu não vou conseguir muito falar, mas agora vocês vão entender porque que eu não faço tanto vídeo mostrando a cara com esse microfone, né? Olha aqui. Olha o estado. Olha o estado, galera. Olha. Tudo remendado de cheio. Detalhe, as conchas dele não funcionam mais, tá, galera? Eu tenho ele já... Era do meu cunhado, que ele pegou desde os 360. E... Ele acabou me dando quando ele foi embora para a Espanha. Só que o que valia para mim era o microfone, que é muito bom. Como vocês veem nos vídeos, eu sempre uso o microfone dele. Aqui menos um pouquinho da caixa. A gente tem um ponto de volume. Deixa eu até mostrar. E, cara, eu estava na hora de aposentar ele, né? Aqui, olha. Aqui, olha. Nós temos o condutor de volume. Opa, desse marido aqui dá para ver. Deixa eu ver ele ligado, né? Melhor. Aqui o cabo. Cabo muito bom, hein, cara? Olha. Protegido. Vou acender um pouco mais para cá. A pontinha dele USB. Ou seja, não serve nos consoles, tá, galera? Pelo menos não no Xbox, infelizmente. Tem uma versão dele, galera, que é sem o... É sem USB, mas no caso é sem também o... Não que faça diferença, né? Mas é sem o RGB aqui nas conchas. É um outro modelo. Eu acho que é igual. Eu não peguei porque eu não sabia se tinha a mesma qualidade do microfone. Eu vi a qualidade desse microfone, que eu achei muito bom. Então eu peguei ele. Ele tem um 7.1 virtual aqui. Acho que não vai dar para ver por causa da iluminação. Mas vamos ver se é legal, galera. Bora para os testes, então? Vou falar mais dele. Bora lá. Pessoal, dando continuidade aqui no vídeo, então. Estou com ele em mãos agora, ó. Olha o RGB aqui, loucão. RGBzinho. Não é controlável e não dá para desligar, tá, galera? Então não aconselho muito você sair na rua com ele, que vai ser meio estranho. Você vai achar um pouco a tensão. O microfone dele é destacável, tá, galera? Você tira, ele é um P2 aqui. Encaixa ele em P2, P3. Você encaixa ele de volta. As conchas dele são bem gostosinhas, ó, que você põe aqui no ouvido, ó. São bem legais. O meu, como vocês estão vendo, o meu Tartal Beast está desmanchando aqui, né? Porque ele acabou de quebrar as duas conchas agora. Eu não consigo usar o áudio dele, mas só preciso do microfone, na verdade, para gravar esse vídeo, mas nem isso aí está colaborando mais. Galera, ele isola bem o som aqui no seu ouvido, tá? Essas conchas, elas isolam bem. Vou colocar aqui para vocês verem. Elas isolam bem o som. A parte sonora dele, eu estava ouvindo música com ele, cara, eu achei legal, mas assim, eu tenho um JBL já antigo, já, de fio também. Parece que o som do JBL é melhor, mas esse aqui tem uns graves muito bons, ele é muito alto. Ele é ligado via USB, tá, galera? Então não dá para usar no Xbox, por exemplo. Ele tem um controlinho aqui de mão que eu acho muito legal, ó. Interage com o Windows, você pode aumentar e diminuir o volume. Ele tem esse negocinho 7.1 aqui também, ó, se aperta. Ele emula um 7.1 bem mal emuladinho, né? Não tem como destacar também, tá, galera? Que nem eu falei no One Box, tem um outro modelo dele sem RGB, aparentemente aquele é P3, né? Aquele dá para você ligar no Xbox e usar, no controle do Xbox. Ele tem três equalizações de som aqui para você usar, para você estar ouvindo música e tal. Dá para você mutar o microfone direto nele também. Cara, é bem interessante. Para o valor que ele está saindo, ali aparentemente ali na Aliexpress, agora ele deve estar uns 180, mais ou menos. Para um headset desse o valor é muito bom. Eu vou começar a gravar os vídeos agora com o microfone dele, vou ver se fica bom, galera, para eu poder aposentar esse Turtle Beach aqui que não aguenta mais nada. Ele já está todo deformado, coitado, tudo quebrado. Eu estava usando pelo microfone. Eu tinha comprado o microfone da Fifine, mas para mim não ficou bom, se não ficou agradável. Eu só mesmo tratando, só não consegui gostar dele. E até eu comprar um da... aquele Squadcast lá, né, de 700 pau, vai demorar. Então eu vou me virando que eu tenho, galera. Mas, no mais, eu recomendo. Esse aqui é bem legal, cara. Tem um som legal, principalmente você que vai usar para jogar no PC, que é onde você conseguiria usar. Ele tem um som bem interessante, um valor bem acessível. Ele é muito melhor que uns fones até de 300 reais que eu vi por aí, galera, que eu já testei. Eu achei esse aqui bem melhor, tá? Tem alguns HyperX aí, que o som desse aqui é bem melhor. Apesar do HyperX é P3, né? Mas aqui o som dele é muito alto, muito bom. Dá para você usar jogando... Joguei no PC um pouco com ele. Achei muito bom o som dele. Vou ver como ficar na gravação. Vou fazer a primeira gravação agora com ele aqui de um jogo. Vou soltar o vídeo aí do Street Fighter com ele. Vamos ver se ficou legal. Mas então é isso aí, meus amigos. Essa foi a minha análise, né? Minha pré-análise aqui do headset. Daqui a um tempo eu faço uma análise finalizando. Estou morrendo de calor. Faço uma análise completa quando tiver mais ou menos um mês com ele. Então é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like para valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau, tchau. quem tá gravando a tua casa só for rápido essa merda tá desmanchando tá desmanchando